Caminamos uma vez no primeiro turno, temos confiança na nossa vivência, temos confiança na unidade popular da Uruganjo, no debate do Rio de Janeiro, aquele que venceu, venceu sem debater, nós debatemos com a senadora, nós debatemos com a senadora, nós debatemos agora é o nosso trabalho, igual para igual, o resto do tempo, a família é a nossa cidade de resposta, o que merece o tempo de seleção, e vamos tirar a eleição de novo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí